Oi, oi, gente! Sabe aquela situação em que se formam os casais mais inesperados? Mas aí, como é que tá o seu namoro? Ah, tia, tá tudo bem. Por quê? Não, nada! É que na sua idade as coisas são tão mais fáceis. Ultimamente, a titia tem se sentido tão sozinha. Então a senhora tá querendo arranjar um namorado? Não! Imagina! Uma mulher da minha idade namorando? Jamais! Ah, tá. Mas olha, tia, hoje em dia tem vários sites de relacionamento na internet onde a senhora pode, sei lá, conhecer alguém. Ah, já sei. Por que a senhora não arranja um namorado virtual? Namorado virtual? Você tá ficando louca, minha filha! Bom, desculpa, era só uma ideia, tia. Péssima ideia. Site para arranjar um namorado. Aqui, www.desencalhaqui.com Gente, que homem! Tia, o que você tá fazendo com essa mala? A titia tá indo visitar um amigo. Amigo? Sei. Mas vem cá, tia. Onde que mora esse teu lá? Alô, amiga? Tudo bom? Então, é o seguinte. Minha tia viajou e a casa tá liberada. Não, não, não. Eu não sei pra onde ela foi. É o seguinte, ó. Vem pra cá e vamos fazer alguma coisa, tá bom? Beijo, tchau! Oi, amiga. Ah, não. Eu não acredito que você trouxe ele junto. Nossa, o que é isso? Nas fotos ele parecia estar vivo. Nossa, mas na internet ela não parecia ter peitos tão caídos assim. Ai, credo. Nossa, amor, mas você tá tão lindinha hoje. Olha que lindinha que você tá. Obrigado, amor. Você também tá muito linda. Nossa, mas eu gosto tanto de você, amor. Eu também gosto muito. Como é que é teu nome mesmo? É Gustavo, amor. Lembra? Eu te falei ontem. Ah, é. Gustavo. Gente, graças a Deus você chegou porque eu não aguentava mais esses dois aqui. Casamos. Gente, quem me ajudou com a produção do vídeo, participou do vídeo e me ajudou com o vídeo foi ele! O Gugu Horn, yeeey! Oi, oi, gente. Visitem o canal dele no YouTube, www.youtube.com.br.guguhorn. Não tô deixando você falar, né? Não, é sério. Eu queria agradecer ele por ele ter me ajudado com tudo. Então, obrigado, Gugu. De nada. É isso aí, gente. Obrigado por vocês que verem o nosso vídeo. Meu vídeo. Biso. Tchau. Visitem o canal dele e se inscrevam. E cliquem em gostei aqui embaixo. E se inscrevam no meu canal também. E adicionam os favoritos. E me sigam no Twitter, arroba queabookman. E sigam ele também. Arroba o Google Horn. Tchau, gente. Tchau. Ultimamente, atia, atia. Deus do céu. Atia, atia. Atia, atia. Tá, mais uma varição só. Tipo, olha pra lá de novo. Olha o vídeo de novo, pra lá de novo, tá? Como é que é? Tipo, levanta. Ah, tá. Levanta, olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra lá. Isso aí. É isso. Nossa, véi. Nossa, mas na internet ela parecia que não tinha peitos tão caídos. Peitos tão caídos. E olha essa boca, parece uma boleta enrugada. Tchau, tchau.